Música Sejam todos bem-vindos ao Mundo das Abelhas Sem Ferrão. Antes de falar dessas espécies, é importante a gente lembrar que as abelhas são responsáveis pela reprodução de dezenas de variedades de alimentos, como o morango. Segundo os pesquisadores, ele exige mais de 20 visitas de abelhas para ser saudável e saboroso. Graças ao corpo coberto de pelos, as abelhas transportam facilmente o pólen das partes masculinas de uma flor para as partes femininas. Seja da mesma planta ou de outras mais afastadas, não importa. Um estudo divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente aponta que cerca de 80% das espécies de plantas que contêm flores dependem da polinização animal. As abelhas representam 73% de todos os polinizadores. Em pleno século XXI, alguns temas passaram a ser discutidos no mundo todo, como a água, a preservação das florestas e hoje as abelhas também estão em pauta. Ou melhor, o desaparecimento desses insetos vem preocupando especialistas, o governo e organizações não governamentais. As causas? Várias. Ataque de inimigos naturais, destruição do habitat com desmatamento e, principalmente, o uso indiscriminado de agrotóxicos, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Sem abelhas não vai faltar apenas mel. Sem abelhas, a vida de dezenas de plantas está ameaçada. Com isso, dois terços da nossa comida pode desaparecer. Você vai ter um efeito em cadeia, né? Se você tem uma planta que depende dessa abelha para a produção de frutos, e o fruto e a semente é o que proporciona a continuidade dessa espécie de planta, e você tem um animal na cadeia, nessa cadeia trófica e nessa cadeia alimentar que depende dessa planta, você pode ter uma extinção, você pode ter um efeito em cadeia. A estimativa é de que existam 3 mil espécies de abelhas no Brasil. 1.700 já foram catalogadas. Isso quer dizer que praticamente metade das espécies ainda não foram estudadas. O que os pesquisadores sabem é que elas também têm grande potencial de polinização. Resumindo, quando a gente fala sobre o mundo das abelhas, ainda temos muito o que descobrir. A grande maioria dessas abelhas não produzem mel. Elas são poucas as que produzem mel, como a gente vê aí na ápice melífera, as outras abelhas. Então, o grande papel dessas abelhas é polinização. Eu falo pensando do lado do homem, né? Na natureza também, porque muitas das espécies que nós temos hoje dependem de plantas, dependem das abelhas para polinizar. Carmen é pesquisadora da Embrapa há quase 30 anos. Ela é bióloga, doutora em ecologia de insetos e se dedica ao trabalho com as abelhas. O grupo da Carmen estudou o comportamento das abelhas no plantio de algodão. A pesquisa chegou a um resultado surpreendente. A visita das mais de 100 espécies de abelhas incrementa a produção do algodoeiro, até então nunca descoberto pelos produtores. Tanto a produção de sementes, os capulhos são mais pesados, são sementes mais maiores, e o número de sementes, quanto também a porcentagem de fibra. A pesquisadora chama atenção para outra curiosidade. A cultura é altamente dependente do uso de agrotóxicos. Sabe o que isso significa? Por conta dos produtos químicos, muitas abelhas morrem. Isso realmente é um dilema, porque você quer preservar a abelha para aumentar a sua produção, mas ao mesmo tempo você tem que proteger a planta do ataque de insetos praga. E a solução é entender, conhecer quem visita, saber que horário que essas abelhas estão nas flores do algodoeiro e tentar manejar essa cultura, aplicando produtos mais seletivos e aplicando produtos fora do horário de visita das abelhas. É um desafio. Em Brasília, nesse centro da Embrapa, que cuida de recursos genéticos e biotecnologia, tem um espaço exclusivo para as abelhas sem ferrão. Quatro espécies são acompanhadas pelos pesquisadores. Jatai, moça branca, mandaçaia e mandaguari. A jatai, que é essa abelha que está aqui, aqui do meu lado, se você falar, vai aí no meio rural, vai nas cidades, se você fala de uma abelha sem ferrão, uma abelha nativa do Brasil sem ferrão, Então, a primeira abelha que as pessoas pensam é a jatai, né? Ela é uma abelha muito dócil, são colônias pequenas, ela produz um mel muito bom, né? Eu acho que as propriedades do mel da jatai ainda precisam ser melhor estudadas. E hoje as pessoas têm ninhos de jatai como um adorno, né? Nos seus jardins, nas suas varandas, né? A jatai pode ser considerada como símbolo das abelhas sem ferrão. Já tem estudos testando a jatai em murango. A jatai é uma abelhinha pequena, o murango é uma inflorescência, são várias florzinhas bem pequenas, então não é uma abelha grande como a apis melífera, né? A abelha europeia que vai polinizar com eficiência as flores de murango. Próxima espécie, moça branca. Também muito dócil, produz mel numa quantidade muito pequena, né? Mas são abelhas que a gente está, que nós estamos, está na nossa lista para estudar para a polinização de plantas em ambientes agrícolas. Agora a gente fala sobre a mandaçaia. É uma abelha que também vamos testar aí para a polinização de tomate. Já tem alguns trabalhos mostrando a eficiência dela para a polinização de tomate em casos de vegetação. São ninhos relativamente pequenos, né? Não é um ninho como a apis, 400 indivíduos por aí. Dócio, produz mel. Bom, para a gente terminar, a quarta espécie é a mandaguari. Também é uma abelha desse grupo, né? Que faz colônia, são abelhas sociais. Ela tem um comportamento um pouquinho, não é agressivo, mas uma forma de defesa dela é enroscar no seu cabelo, né? É uma abelha mais escurinha, enrosca no seu cabelo. Ela aparece com a, externamente, né? Ela aparece, a gente pode confundir ela com a rapuá, que é aquela mais agressiva que enrosca e morde, né? A sua pele. Mas a mandaguari, ela produz o mel, o mel também gostoso, né? Para o nosso paladar. E também é uma abelha que agora nós vamos testar para a polinização. Agora a gente muda um pouco de assunto para contar a história do Antônio, que hoje leva uma vida bem tranquila ao lado das abelhas. Antônio está aposentado há seis anos. Ele trabalhava como agente de polícia civil. Agora, com um tempo de sobra, ele e quatro amigos decidiram criar um projeto para reproduzir abelhas sem ferrão. O objetivo é combater a extinção das espécies. Chamar a atenção da população, dos jovens, né? Que nós temos abelhas que estão para ser exterminadas, ou seja, em extinção. Que muitos, se isso desaparecer, muitos não conhecerão. Como é que elas nascem, qual é a finalidade delas no nosso cerrado. Boa parte do dia, o aposentado passa aqui, acompanhando cada detalhe de perto. No auge da vida, Antônio descobriu uma nova paixão, as abelhas. Sinceramente, eu como aposentado, para mim, além de ser uma terapia, eu me integro ao universo, eu me integro à natureza. E isso me traz muito orgulho, me traz fazer parte de alguma coisa importante do meu planeta e demonstrar isso como exemplo para meus filhos. Eu acho isso muito importante. Veja no próximo bloco o que dizem as leis sobre a criação das abelhas. E ainda conheça a história do Luiz, que decidiu criar os insetos do quintal de casa. Vamos mostrar um mel diferenciado. Custa 300 reais o quilo. É daqui a pouquinho. Pense num barulho que incomoda muita gente. A ameaça fica só no barulho mesmo. Estamos falando das abelhas sem ferrão. Nossa reportagem conversou com o professor de Direito Ambiental da Universidade de Brasília para falar sobre as leis que protegem esses insetos. Segundo o especialista, a Resolução 346 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, estabelece a utilização das abelhas silvestres nativas e a implantação de meliponários. Ela estabelece regras que têm sido muito difíceis de ser aplicadas pelos criadores de colônias, de colmeias. Basicamente, ela faz as mesmas exigências para criar abelhas que se faz para criar animais silvestres. Então, isso faz com que apenas 11 criadores no Brasil inteiro venham a estar regulamentados à luz da resolução. Uma média explica que é exatamente por isso que o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA têm se esforçado para alterar o documento. É uma forma de incentivar a criação de abelhas. Apenas os criadores com menos de 50 colônias estão isentos da resolução do CONAMA. Fora essa resolução do CONAMA, você tem também instrução normativa do IBAMA que proíbe a utilização de agrotóxicos, até porque a polinização animal, ela responde por uma grande quantidade de plantas, inclusive plantas frutíferas, enfim, que servem para a alimentação humana. Então, também tem instrução normativa nesse sentido. Luiz é morador do Distrito Federal. Ele é um exemplo de gente que encontrou nas abelhas sem ferrão um novo sentido para a vida. Luiz faz parte do mesmo projeto do Antônio, que nós mostramos no bloco anterior. Há pouco mais de um ano, ele encontrou nesses insetos um hobby e assumiu um compromisso. Por que você decidiu criar abelhas sem ferrão? Primeiro é o seguinte, eu sou extremamente alérgico. Eu tentei trabalhar com abelhas ápice, mas a minha alergia não me permitiu, porque no momento que ela me picava, eu ficava totalmente empolado e não tinha condições de mexer com mais nada. E descobri que existiam essas abelhas sem ferrão, que foi até um susto, porque eu nunca pensei que existisse uma abelha sem ferrão. E fui ver, e aquela história foi picada. Quando conheceu o mundo dessas abelhas, ele se encantou e decidiu aprender um pouco mais sobre as espécies. Pouco a pouco, as abelhas foram ocupando o espaço do quintal. Por ser uma abelha de qualidade, tranquila e que não cria problemas, porque eu não tenho espaço para criar abelha. Se eu fosse criar uma abelha ápice, eu teria que ter um espaço grande. E aqui, com pequenos espaços, eu consigo ter um meliponário de qualidade e que faça produção caseira. No nosso bate-papo, descobrimos que a história do Luiz com as abelhas começou no dia em que o genro dele apresentou a espécie jatai. E aí ele fez uma captura. E aí eu falei assim, pô Luiz, olha aqui, eu capturei uma abelha sem ferrão. E aí ele foi ver aquilo lá, eu achei interessante e procurei saber como é que é. Como é que era ler sobre abelhas sem ferrão, abelhas nativas brasileiras, como é que era essa história. E achei altamente interessante. E logo em seguida, comprei uma. São 11 caixas de abelhas sem ferrão. Cada uma abriga em torno de 800 a 1.500 insetos, todos nativos do Cerrado. O cuidado que você tem que ter, na realidade, é você ter um bom parque melífero, com flores, que elas possam utilizar, né, para poder pegar os néctar. E dependendo dos períodos, onde está com muita chuva ou com muito calor, você tem água. Agora, uma curiosidade. No período chuvoso, elas não saem para passear ou procurar comida. Gostam mesmo de calor. Aí dentro, a temperatura gira em torno de 35 graus. Quando está frio, elas fecham aquilo ali e não saem de casa. Então, elas guardam alimento, elas têm alimento interno. E, geralmente, nesse período, elas sabem. Bateu o período que vai ser chuvoso, elas guardam alimento e comem em casa. Não saem para procurar alimento. São muito inteligentes. Muito mais do que a gente. Muito mais do que a gente, com certeza. As abelhas se preparam para não faltar alimentos nessa época. Mas a gente precisa falar. Elas também contam com a ajuda do Luiz. Ele deixa tudo prontinho. Eu preparo bombom de pólen com mel e com cobertura de cera. Porque as abelhas precisam de cera para ficar interna dentro dela. E faço um xarope. Esse xarope é feito de chá de erva cidreira com açúcar. Proporcional a um quilo de açúcar por um litro de água. Limão, um limãozinho espremido. Uma colherzinha de sal. E coloco algumas gotas de multivitamínico. No pequeno quintal, encontramos uma horta com várias espécies de alimentos. E esse espaço só existe por causa das abelhas. Eu tenho mais a horta. Não é menos para comer do que realmente gerar flor. Meu produto é gerar flor para minhas abelhas. Então eu tenho horta para gerar flor. O que nós temos aqui? Nós temos tomate. Nós temos agrião. Nós temos salsa, coentro, cebolinha. As abelhas são fundamentais para a polinização das plantas e para o controle ambiental. Uma das grandes vantagens para quem cria as abelhas sem ferrão é certamente o mel que elas produzem. É muito saboroso, tem menos açúcar, isso é ótimo. E ao mesmo tempo, uma doçura inconfundível. A consistência é mais líquida devido a esses insetos consumirem mais água do que as abelhas com ferrão. Para você ter ideia, o quilo desse produto custa em torno de 300 reais. Enquanto o quilo do mel das abelhas com ferrão, a gente encontra por aí por cerca de 30 reais. Ou seja, esse mel é 10 vezes mais caro. Apesar do preço elevado, a dica do meio ambiente por inteiro é a seguinte. Experimente o mel da abelha sem ferrão. E depois conta para a gente. É uma delícia! Quando a gente fala sobre abelhas, muitas pessoas se assustam, né? Bastante. Já incomodou a vizinhança? Graças a Deus, não. Assim, a vizinha aqui uma vez viu um chameação e veio, ih, está cheio de mosquitos na sua casa. Aí eu trouxe ela aqui e disse, não, isso aqui é uma abelha, uma abelha nativa, brasileira. Aí desci a caixinha, mostrei para ela. Mostrou com a criação. Né, ó, isso aqui é uma criação, é uma abelha que não cria problema. Ah, que interessante. Mais importante, sem ferrão. Sem ferrão. E aí ela falou assim, como ela é do interior, e geralmente o pessoal do interior conhece a abelha sem ferrão. Ah, mas eu tinha uma abelhazinha dessa na minha casa também. Ainda bem, Luiz. Se não é problema para os vizinhos, a gente pode afirmar que a sua atitude tem feito bem para a sua família, para as abelhas e para o meio ambiente. O senhor pretende, por mais quanto tempo, criar abelha? Eu acho que enquanto eu estiver vivo. É uma coisa bem lógica. Acho que o meu objetivo é me aposentar em breve, acho que dentro de mais uns dois anos. E aí eu vou me dedicar muito mais a esse projeto de cultivar abelhas e, quem sabe, futuramente, fazer a exportação do mel brasileiro. No próximo bloco, você vai conhecer o meliponário que abriga várias espécies de abelhas sem ferrão. O repórter Bob de Souza conta tudo para a gente daqui a pouquinho. Existe um lugar onde você pode entrar só para respirar. Fica em Taguatinga, cerca de 25 quilômetros de Brasília. E aqui começamos o terceiro bloco do programa. Vamos fazer uma pequena viagem pelo sítio Gerânio. O sítio é conhecido por seu sistema de agrofloresta, de preservação do solo com palhas. Há vários cursos, distribuição de mudas. Olha que obra de arte da natureza. Um bambu desse tamanho, talvez 60, 70 anos de idade. E o sítio também é conhecido por desenvolver sistemas de contenção de água para evitar a erosão do solo. Há várias dinâmicas aqui. Hoje, especialmente hoje, nós vamos falar de algo novo, que você acha que nunca viu. São as meliponas. E elas estão distribuídas nesta praça, montada desde 2014. Nós temos 40 caixas de abelhas, 8 espécies diferentes. E vamos conhecer um pouco de cada uma delas. Há centenas de espécies de abelhas sem ferrão, nativas, em várias partes do Brasil. Na verdade, elas até podem existir em outros lugares quentes e úmidos, na faixa tropical da terra. Os nomes são variados. Começamos pela mocinha preta. Vamos para a Amanda Saia. A jataí da terra. Operárias do subsolo. Das caixas para o tronco da marmelada. Esse lugar é um santuário. O objetivo principal dessas nossas abelhas é reintegrá-las. Elas já moraram aqui no passado, antes das construções. Reintegrá-las. E trazer a população, trazê-las para perto da população. Fazer com que a população as conheça, saiba que elas existem, existem e eventualmente venha a criá-las. Para melhorar essa cultura tradicional, Heráclito tem uma agenda de cursos gratuitos. Três vezes ao ano, ele busca integrar dois mundos. O dos humanos, que moram na cidade, e o das abelhas meliponas. Claro que os alunos também aprendem o que significa agrofloresta e todos os seus benefícios. Bom, nesse momento, você deve estar perguntando qual é a diferença entre apicultura e meliponicultura. Bem, a diferença básica está no ferrão, mas há outros detalhes sobre a produção do mel das duas espécies. A melipona produz um quilo em 12 meses. As apes com ferrão chegam a 45 quilos. A grande vantagem desse mel é que ele é mais líquido, o choque glicêmico é menor. Então, quando a gente consumiu qualquer coisa doce, a gente não deve consumir nada doce, muito doce. Porque até o pâncreas, lá o fígado, se entenderem com aquilo e desenrolar e agem insulina. O papo está muito bom, mas chegou a hora de vermos essas abelhas de perto. O Heráclito disse que a espécie que mais toca no coração dele é essa daqui, ó. O urussu amarela do Planalto Central. Ele vai mostrar para a gente como essa colmeia está agora. Não tenha medo, disse ele. Não vou, são grandes. Que não tem ferrão. Vamos ver aqui. Vamos abrir. Olha que maravilha. Essa aqui, é bonita essa abelha, hein? Elas estão formando os potes. Essa abelha não é igual a ápice, que faz aquele favo vertical. Ela faz esses potes e esses potes tem mel. E isso que nós estamos vendo aqui são os discos de filhotes. Aqui são os filhotinhos. Os filhotinhos que vão nascer. Que espetáculo. Quantas abelhas deve ter aqui? Esse enxame deve ter uma... Ele é novo, né? Mas em condições normais, umas duas mil. Duas mil. Aproximadamente. Mas você deve ter caixas aqui com mais, né? As mandaguaristas em torno de cinco a dez mil. Agora chegou o momento do sabor. Vamos experimentar o mel da melipona quadrifaciata. Quadrifaciata. É uma espécie que diz o Heráclito, produz um mel maravilhoso. É a mandaçaia. Mandaçaia. Mandaçaia, em linguagem indígena, significa guarda bonito, guarda belo. Guarda belo. Quem vai ajudar a gente aqui para fazer essa coleta de mel? É a Letícia. É a Letícia. Já trouxe aqui uma seringa. A Letícia é uma assistente aqui. Puxa e segura. Puxa e segura que ele é dentro. Do meliponário. Ela vai puxando. Isso. Olha que maravilha. Pega de outro potinho, se tiver. São vários potinhos de mel. São pequenas conchas, pequenas cuias, né? Beleza. As abelhas vão depositando. Elas fazem o mel em potes. São os potes, né? Enquanto que a abelha ápice faz naqueles quadros, naqueles favos verticais. Nos favos, né? Essa é uma diferença razoável. Com licença. Quem quer provar? Fazer uma degustação aqui. A gente põe esse na palma da mão, que é o lugar mais limpo nosso. É o lugar mais limpo. Limpar minha mão aqui. Isso. Deixa eu ver. Você nunca sentiu esse gosto. Olha, agora, hein? Gostosinho, né? É outro gosto. É outro sabor. É realmente bem fininho, né? É outro sabor. Bem líquido, né? É outro sabor. Agora nós vamos provar o mel da Jatai. 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 Mais conhecida dos brasileiros. A Jatai. Vamos ver a estrutura do ninho que o Herácto vai mostrar. Vou chegar mais pertinho aqui. Equilibrar um pouco. Aqui já é pólen. Olha que interessante. Esse é amarelinho. Pólen é a proteína da flor. É o alimento da abelha que é a proteína. É a nossa carne. Enquanto que o mel, esse mais escuro, é o nosso carboidrato, o nosso pão. Tá? O pólen é o órgão masculino da flor. Letícia, ele mete o dedão e tira um pedação na mão. Pode tirar. Pode tirar. Tira mais. Pega lá. Fazer degustação. Isso tá pra gente comer também, né? Isso é uma raridade, né? É pura proteína. Pura proteína. Pura proteína. Vamos ver aqui? Pode provar. Pode provar aqui? Pode provar. Pode pegar na mão da Letícia. Ele é meio azedinho. Ele tem cheiro e gosto de flor. Vamos experimentar um pólenzinho, né? Pura proteína. Concentrado. Um pouquinho azedo. É. Bem concentrado. As abelhas retiram o pólen. Ele é fermentado. Isso vem da flor, né? Isso vem na flor. Vem da flor. Fermenta e aqui dentro é transformado em mel. Aqui está o ninho. Ou seja, aqui é produção, aqui é mel e pólen e aqui é o ninho, como vocês viram no outro enxame. Agora eu vou abrir. No andar de baixo. Aqui vocês vão ver o ninho. As estruturas de filhote. Olha o disquinho de filhote lá embaixo. É show da natureza sem ferrão. Agora, Heráclito quer mostrar para a gente como as abelhas se defendem. Você viu? Até agora, elas não notam nossa presença. São amáveis dentro e fora do ninho. Mas será que todas são calminhas assim? Vamos ao teste final. Se você quiser, eu lavo o ninho. Mas o Heráclito disse que se abrirmos esse ninho, elas vêm para cima. Não vêm com ferrão, não. Vai desentupindo os potes. Os potes. Os potes de cima dos potes. Eu vou ajudar aqui o Heráclito. Isso aí. Ok. Já vieram aqui para a minha cabeça. Já estão me mordendo aqui. É o seguinte. Quando eu ponho seu portado, eu separo. Elas não têm ferrão, não. Mas elas pegam com a mandíbula. Elas mordem mesmo. Tá bom. Olha aqui, Paulo Dutra. Dá uma olhadinha aqui. Está aparecendo aí? Dá uma olhadinha. Está mordendo com a mandíbula. Ela morde com a mandíbula. Não tem ferrão, não. Mas imagina, 1500 abelhinhas dessas, nervosas, porque o Heráclito está mexendo no ninho delas. E assim nós terminamos nossa viagem ao sítio Gerânio, em Taguatinga, pertinho de Brasília. Antes de encerrarmos o programa, precisamos fazer um pedido. Não maltratem as abelhas. Elas são responsáveis pela polinização de 70% de tudo o que comemos. Trabalham muito e, como vimos, são generosas e podem até ser criadas em casa. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site, tvjustiça.jus.br. E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente. Meioambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto